Resgate social, segurança alimentar, economia na propriedade e proteção do meio ambiente. Esses são alguns benefícios gerados por meio dos produtores de sementes crioulas. Hora de falar sobre eles, os guardiões de sementes. Veja o que fazem para proteger espécies e por que essa iniciativa é tão importante para a agricultura e para a biodiversidade. Há mais de 40 anos, este agricultor é um guardião de sementes. Gerson Mauro Fertig tornou-se conhecido pelo amor à terra, pelos cuidados no campo. Ele dedica-se ao resgate, à preservação e à multiplicação de sementes crioulas. Um trabalho fundamental para a biodiversidade e manutenção de espécies rústicas. Além de favorecer o meio ambiente, incentiva ainda o consumo saudável, a independência do agricultor, as tradições no meio rural. Bom Gerson, então nós vemos a sua propriedade, obrigado por receber a gente. E eu começo lhe perguntando o seguinte, o que é um guardião de sementes? Acho que um guardião de sementes, na linguagem bem prática, é o cara que se preocupa com o futuro da humanidade, com quem está vindo por aí, da maneira que está hoje. É um fim que não tem volta. Então nós temos uma preocupação de cuidar, de resgatar, de buscar onde tem, troca de sementes, festa de municípios, essas coisas. Na verdade é o resgate do que se perdeu. Porque os de cabelinho branco já foram e está para os novos cuidar o trabalho de hoje. Sementes crioulas, antigas, resgate, história para contar. Nossos avós, bisavós trouxeram isso de algum país, imigrantes, com certeza isso veio de longe. Então a gente tem história para contar. Cada semente tem uma história. A partir de quem você pegou, seja quem for que te forneceu, de quem você conseguiu, você tem história para contar daquela pessoa, a origem dessa semente, de onde veio. Então isso é muito interessante. Ainda criança, Gerson apreciava os milhos coloridos do seu vizinho. Ali começava a missão e responsabilidade em cuidar das sementes crioulas. Até hoje lembra da primeira variedade guardada. Então comecei com 14, faz 40 anos que eu cuido dessa variedade. Cargill, 1958. Essa variedade aqui. Então foi a primeira que eu comecei. Mas de todas as sementes, hoje em torno de 100 a 200. Contando tudo. Ervilha, girassol, tudo que você imaginar de sementes. Eu tenho muitas, eu nem planto. Só vou fazendo troca de municípios guardando no banco de sementes. Porque eu tenho isso refrigerado na geladeira, já as mais velhas, há 24 anos. Guardadas. Bom, Gerson, o papo está bom. Mas vamos então conhecer o galpão, o banco de sementes? Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando aonde então, Gerson, aqui? No galpão aí, para nós ver a produção desse ano. Esse é o galpão aqui, você guarda as sementes, é o teu banco de sementes aqui. Banco de sementes. Banco de sementes crioulas. O que a gente está vendo aqui, Gerson? O que nós temos aqui? Variedades de milho e esse ano eu plantei 10 variedades só, que não foi todas. E aqui variedades novas, milhos indígenas, que faz 4 anos agora, 4º ano que eu plantei. Então aqui nós temos espiga e aqui nós temos as sementes guardadas agora. Aqui a gente embala e guarda que pode, aguentam 2 anos de plantio. Se você refrigerar, aguenta 100, 200 anos, mas aqui da maneira que está, secado ao sol, folhas de eucalipto para não carunchar, você pode deixar 2 anos aqui que tem germinação de 100%. Gerson, e em 2019 tem novidades, é o primeiro ano que você está comercializando essas sementes? É isso aí, é a primeira vez que eu vou comercializar, porque tantos anos de dedicação cuidando de sementes, eu acredito que com a venda o pessoal valoriza mais e consegue fazer manutenção. Então a nossa preocupação é sempre dar sequência. Então a primeira vez, o interesse é a gente poder se manter em casa também, ter uma renda extra. Então a ideia é comercializar esse ano. O pessoal vem até aqui ou você vai até algum local comercializar essas sementes? A maioria é aqui na propriedade, mas agora também tem um colega meu que faz esse trabalho de internet, então venda por internet, eu já vendi alguns quilos de sementes, então a ideia é também fazer esse trabalho. O pessoal que vem de longe tem ideia de, a internet está aí para tudo isso, para facilitar esse trabalho, então a gente, além da divulgação, a gente faz a venda a partir da internet. Sementes de feijão, de arroz e principalmente de milho. Essas são as culturas que o agricultor Gerson trabalha aqui no município de Frei Rogério. São mais de 150 variedades. Tem sementes aqui de cultivares utilizados há mais de 40 anos atrás. Um guardião de sementes cuida muito mais do que desses alimentos. Cuida da história, das tradições, da origem de muitas famílias no campo aqui de Santa Catarina. Esse trabalho do resgate de sementes crioulas, um trabalho nessa magnitude que ele tornou nesses últimos anos, ele tem sido realmente muito importante para nós e para agrianos e para toda a comunidade, pelo fato de nós estarmos preocupados sim com a soberania alimentar. Uma luta pela autossuficiência de sabor e saber. Um resgate também de alimentação afetiva, que a semente crioula passa realmente a ser uma grande aliada. E nos espelhando no trabalho do nosso amigo Gerson, de Frei Rogério, toda a nossa região realmente está entusiasmada com essa proposta. E muitos são os guardiões de sementes que estão surgindo a partir deste exemplo. Plantar, distribuir e proteger sementes é o que eles fazem. Os guardiões incentivam práticas agroecológicas que diminuem a dependência da agricultura em insumos vindos de fora da propriedade. O seu diodato também é guardião de sementes em Frei Rogério. Com essa chegada de novas sementes aí, foi ficando... Todo mundo foi no comércio comprar sementes, né? Então, e daí essa semente crioula foi ficando. Essas sementes que vêm de fora, é boa para a produção de grãos. Mas para comer o milho verde, para fazer o aconcervo, isso ali não tem aquele gosto bom de comer. Então, no entanto, é essa a preocupação nossa de guardar sementes, preservar, né? Sempre tem, né? A gente tem os encontros municipais, a gente faz um encontro anual na nossa comunidade, no nosso município. E agora, mês passado, a gente teve mais um encontro em Videira. Semana que vem temos um em Curitibanos e assim a gente vai trocando. Vamos fazendo troca de sementes, vai conhecendo o pessoal, a universidade entra junto, alunos, muita curiosidade, né? Nos municípios onde existe o trabalho, principalmente da extensionista social, essas trocas de sementes acontecem em reuniões e oficinas nas próprias comunidades rurais. Um trabalho que as extensionistas coordenam e que tem realmente uma aceitação muito positiva por parte das famílias de agricultores. Para ajudar na renda da propriedade, focada principalmente em gado de leite e apicultura, Gerson também faz o serviço de moagem de grãos e limpeza do arroz. O filho ajuda e segue os passos do pai, garantindo a sucessão familiar. A EPAGRE apoia os guardiões e guardiãs de sementes em todo o estado. Sabe que preservar os saberes e as tradições é valorizar as pessoas. Esse trabalho da EPAGRE é no resgate dessas sementes crioulas tão esquecido no estado. E aqui no município a gente está resgatando com uma certa facilidade, até porque o Gerson e o Diodato fazem um trabalho fantástico. A EPAGRE é o que ela apoia nesse sentido. Convida eles para fazer divulgação nas oficinas que a gente faz no município, nos municípios vizinhos e na região. Então eles têm uma variedade muito grande de milho, de feijão e de arroz, principalmente, são as três variedades principais. E eles colaboram nessa troca de sementes com outros agricultores de outros municípios. Então isso para nós facilita muito. Nossa sorte ter esses guardiões, que se multipliquem. E esses dois valem muitos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL